Se quer amor eu vou te dar, tome, tome, tome meu amor Você tá me cercando, tá me encarando, tá me seduzindo com esse olhar 43 Você tá me cercando, tá me preparando, quer que esse lance role de uma vez Pra que tanta demora, vem logo por favor, vem que eu tô querendo com você fazer amor Se quer amor eu vou te dar, tome, tome, tome meu amor Tome, 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 se quer amor eu vou te dar, tome, tome, tome meu amor Tome, 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 eu vou te dar, tome, tome, tome meu amor Tome, 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 se quer amor eu vou te dar, tome, tome, tome meu amor Tome, tome, tome Você tá me cercando, tá me encarando Tá me seduzindo com esse olhar 43 Você tá me cercando, tá me preparando Quer que esse lance role de uma vez Pra que tanta demora, vem logo por favor Vem que eu tô querendo com você fazer amor Se quer amor eu vou te dar Tome, tome, tome meu amor Tome, tome, tome Se quer amor eu vou te dar Tome, tome, tome meu amor Tome, tome, tome Eu vou te dar Tome, tome, tome meu amor Tome, tome, tome Se quer amor eu vou te dar Tome, tome, tome meu amor Tome, tome, tome Se quer amor eu vou te dar Tome, 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 meu amor Tome, tome, tome